Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre como aumentar o desempenho de modelos preditivos usando algumas técnicas de estatística e aprendizado de máquina. Então, se o seu objetivo é aumentar a acurácia, a performance do seu modelo de classificação, de previsão, seja o que for, esse vídeo pode ser interessante para você. Então, a gente já viu aqui nesse espaço e outras oportunidades vários modelos preditivos, regressão, classificação e tudo mais, certo? E às vezes um modelo preditivo individual pode não ter uma performance tão boa quanto a gente espera, certo? E aí, utilizando alguma dessas técnicas que a gente vai expor aqui hoje, a gente consegue, em certos casos, aumentar a performance do modelo. Então, essas são técnicas interessantes e não tão complexas de implementar, de entender. Então, vamos explorar aqui essas técnicas. Então, vamos começar aqui pela primeira, que é a técnica chamada bootstrapping. Então, o que é o bootstrapping? É uma técnica estatística que vai basicamente gerar, utilizar a amostragem aleatória com reposição para gerar múltiplas amostras do seu conjunto de dados, certo? E aí, para que a gente faz isso? Para basicamente obter, seja aí uma estatística pontual de interesse, por exemplo, uma média da sua população de interesse, uma medida de incerteza, como um intervalo de confiança, confiança, ou também utilizar essas amostras para obter um determinado estimador, certo? Então, vamos ver como que isso funciona. Eu coloquei aqui a ilustração, porque é bem mais simples de entender visualmente. Então, imagina que você tem essa série temporal aqui de dados, que ocasionalmente aqui é a série temporal do IPCA, de 2010 até os últimos dados recentes, certo? E aí, o que a técnica de bootstrapping vai fazer? Ela vai basicamente pegar essa série original de dados e gerar múltiplas outras séries, né? Então, a gente vai extrair múltiplas amostras usando a amostragem aleatória com reposição. O que isso significa? Que cada ponto de dados aqui, ele pode ser selecionado múltiplas vezes nessas múltiplas amostras que a gente vai extrair, ou ele pode nem ser selecionado, certo? Então, cada uma dessas outras linhas aqui coloridas, que são as outras amostras que a gente gera de bootstrap, elas são resultado dessas outras aqui da série original, né? Que é selecionada, né? Que é extraída amostras com amostragem aleatória com reposição, certo? Então, a gente faz esse processo extrair amostras, realmente um número grande de vezes, né? Então, por exemplo, 5 mil amostras, 10 mil amostras, etc, etc, certo? Para lá no final, a gente gerar previsões a partir dessas amostras individuais. Então, você pode estimar um modelo, um determinado modelo para cada uma dessas amostras e assim obter estimativas para múltiplos cenários possíveis dos seus dados com base no padrão histórico da série. Então, o padrão histórico da série é essa. A gente extrai amostras com base nesse padrão e gera previsões com base nessas múltiplas amostras que vão refletir esse padrão histórico nesses cenários possíveis. Então, aqui tem várias linhas, acho que aqui tem 10 que eu simulei, tá? De previsões que refletem o cenário possível para essa série neste período, certo? Nesse exercício aí simples, certo? Então, essa me resume a técnica de bootstrapping. É bem simples de implementar, certo? E a gente consegue, justamente, através dessas múltiplas séries aqui, ter uma noção de incerteza em torno da previsão do futuro dessa variável. A gente pode tirar uma estatística pontual para obter uma previsão pontual, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, entendido isso daí, tem várias vantagens, né? Eu destaquei aqui, vou passar mais rápido, né? Porque é bastante coisa para a gente tratar aqui. Aí está tudo aqui no detalhe, no material. Você pode parar depois com calma e ler. Vamos passar para a próxima técnica, que é a técnica chamada bagging. Então, a técnica chamada bagging, esse termo, ele vem da união de dois termos, que é bootstrap aggregating, do inglês. Então, é a agregação de bootstrap. Então, a técnica derivada da técnica inicial, né? Que é a técnica de bootstrap que eu acabei de mencionar. Então, essa técnica de bagging, na verdade, ela vai basicamente fazer tudo que a técnica de bootstrapping faz. Só que lá no final do processo, a gente tira uma agregação das amostras, das previsões, por exemplo, que você gerou de bootstrap. Então, você tem os dados originais, você tem a extração das amostras, certo? Múltiplas amostras. Você pode gerar previsões para cada uma dessas amostras. Então, aqui as previsões. E aí, você pode agregar essas previsões, né? É para obter a previsão de bagging, certo? Que é uma previsão combinada dessas múltiplas previsões geradas nessas amostras de bootstrap. Então, aqui a linha azul é uma previsão pontual, que é uma média dessas outras linhas aqui de previsão de bootstrap. E essa faixa aqui, sombreada, no final, vai ser um intervalo de confiança, né? Que pode ser, por exemplo, o valor mínimo e o valor máximo dos cenários que a gente gerou aqui na etapa 3, certo? Então, a técnica de bagging, ela faz essa etapa adicional, que é combinar as previsões geradas pela técnica de bootstrap, certo? Então, é uma técnica bastante utilizada, né? Que tende a performar melhor do que, por exemplo, uma previsão de um modelo individual. Quando você combina várias previsões de vários modelos, né? Em geral, essa combinação tende a ter uma acurácia maior, certo? Então, entendido isso, vamos para a terceira técnica, que é a técnica chamada boosting. Então, qual que é a ideia dessa técnica? É, basicamente, treinar modelos preditivos, né? Sequencialmente, de forma a você ter vários modelos individuais, que são modelos que não performam muito bem, modelos que a gente chama de fracos. Realmente, aí vai ser modelos simples, né? De previsão, modelos preditivos. De forma a, lá no final, combinar esses modelos para ter um modelo final, né? Combinado, que é mais forte, em termos aí de acurácia, certo? Então, como que isso funciona, essa técnica? A gente vai ter, eu coloquei aqui essa ilustração da Wikipedia, que ilustra bem didaticamente como funciona. Então, você vai ter os dados originais, que é uma variável de interesse, nesse caso aqui, representado em um programa de classificação, certo? Então, a gente tem categorias nos dados, a gente quer classificar aí essas observações. Você vai estimar um modelo de classificação para esses dados, certo? E aí, depois que estimou, você vai ter aí as observações que foram corretamente classificadas, e as observações que foram incorretamente classificadas, ou seja, o erro do modelo. E aí, na técnica de Bag, a gente vai fazer a estimação de múltiplos modelos sequencialmente. O que isso significa? A gente vai pegar o erro do modelo, é um argumento iterativo, né? Então, na iteração atual, a gente vai pegar esse erro aqui, certo? E a gente vai modelar esse erro, essas observações que o modelo inicial não classificou corretamente, né? Atribuindo pesos. Então, a gente vai atribuir um peso para essas observações, justamente para que o modelo consiga aprender mais através desses dados que têm pesos associados. Então, você vai modelar isso daí novamente. O modelo vai já novas previsões corretas, novas previsões incorretas, e assim, sucessivamente, a gente vai repetir esse processo. A gente vai pegar os erros, vai atribuir pesos, vai modelar, até o número x de iterações, a gente ter lá no final um mínimo de erro possível, certo? E lá no final, a gente vai pegar uma combinação de todos os modelos que foram treinados nesse agulho último iterativo, né? E essa combinação vai ser o modelo final, certo? Vai ser a classificação final, a previsão final. No caso aqui de classificação, geralmente vai ser um voto entre os modelos. No caso de regressão, você pode chamar a média das previsões, etc. Então, assim que funciona o algoritmo, a técnica de Beck, certo? Então, vamos para a última técnica aqui, que é o método, na verdade, de florestas aleatórias. Então, o método de florestas aleatórias, ele é basicamente também uma derivação de um outro método que a gente viu em outras oportunidades nesse espaço, que é o método de árvores de decisão, certo? Ele vai explorar tanto esse método de árvores de decisão, quanto o método aí de a técnica de Bootstrap que a gente acabou de ver. Então, a floresta aleatória é a união dessas duas coisas, a árvore de decisão com a técnica de Bootstrap, certo? Então, como que vai funcionar esse método de florestas aleatórias? A gente vai ter um conjunto de dados X, eu peguei essa situação também da Wikipedia, que retrata como funciona. A gente vai ter um conjunto de dados X, que ele vai ter ali, por exemplo, 250 linhas por 100 colunas, e a gente vai extrair múltiplas amostras desse conjunto de dados, certo? Então, a gente vai utilizar a amostragem aleatória com reposição, conforme a gente utilizou ali na técnica de Bootstrap. Então, na primeira amostra, a gente vai ter ali um determinado conjunto de dados. Na segunda amostra, um outro conjunto de dados. Na amostra N, um outro conjunto de dados. E para cada uma dessas amostras, a gente vai treinar uma árvore de decisão, individualmente, para cada amostra, certo? E aí, uma coisa adicional que vai acontecer aqui, então, a gente está introduzindo aqui, a ideia dessa técnica é introduzir aleatoriedade, assim como na maioria das anteriores. E uma coisa adicional que, na etapa de treinamento, é que são selecionados das variáveis aqui, entre as 100 variáveis, por exemplo, são selecionadas aleatoriamente uma parcela dessas variáveis aqui nos nós das árvores de decisão, certo? Então, tem dois procedimentos aleatórios, a extração das amostras e a seleção das variáveis que são treinadas aqui nas árvores de decisão individuais, certo? E ao introduzir essa aleatoriedade aqui nesse procedimento, tende lá no final, ao agregar o resultado de cada árvore de decisão, então, se for um problema de regressão, a gente tira uma média da previsão individual de cada árvore, certo? Se for um problema de classificação, a gente faz o voto, por exemplo, da categoria mais presente, certo? Então, lá no final, a gente agrega esse resultado individual das árvores, e aí, esse resultado final, agregado, tende a performar melhor do que os resultados individuais de uma árvore ou outra. Então, mais uma técnica interessante e que tende a apresentar resultados de acurais superiores a modelos individuais, certo? Então, são várias técnicas. Eu deixei aqui referências para quem quiser se aprofundar. E agora, a ideia é ir lá para a parte de código ver como implementar essas técnicas. Bom, então, vamos agora demonstrar, usando o R, como que aumenta o desempenho de modelos preditivos, usando as quatro técnicas. Então, vamos começar aqui pelo bootstrapping. Deixei aqui o código preparado. Vou abrir ele. Vou instalar as bibliotecas necessárias, que é o RBCB para coletar dados, DeepLayer para tratar dados, Tecibo para estrutura de séries temporais, Fable e FableTools para modelagem preditiva. Então, depois de instalar as bibliotecas, você carrega as mesmas. Se quiser, utilize essa semente de reprodução para obter resultados compatíveis com o que eu vou mostrar aqui. E depois disso, a gente coleta os dados lá do banco central, trata ali a coluna de datas e transforma para um objeto Tecibo, certo? Então, coleta o tratamento de dados para poder seguir adiante, que é a etapa aqui de modelagem. Então, vamos fazer a execução desses códigos. Então, está aqui a tabelinha, variável do IPCA. Aí, eu gero aqui um modelo qualquer, modelo AR para essa variável, modelo autoregressivo, certo? E a partir dessa modelagem, né, eu gero as amostras de bootstrapping. Então, a gente vai fazer ali a amostragem aleatória com reposição, certo? A única detalhe aqui, no caso de séries temporais, né, é que séries temporais podem apresentar várias características únicas, né, que é, por exemplo, a autocorrelação, né. Então, a observação passada pode ter alguma relação com a observação presente. Então, é interessante que você utilize, nesse caso, né, esse parâmetro aqui, bootstrap block size igual a 8, certo? Para, basicamente, contornar, né, essa característica de, por exemplo, autocorrelação serial, certo? Então, ela vai selecionar, né, amostras em blocos, né, então, blocos de tamanho igual a 8. Então, de 8 em 8 observações, certo? Eu vou simular aqui 10 amostras, tá? Então, tu passa aqui os dados originais, número de amostras, e, no caso de séries temporais, pode utilizar esse argumento aqui. Então, o que isso daqui, basicamente, vai fazer é gerar uma tabela, ó. Então, o número da amostra, identificação, né, os dados originais e a simulação, né, a extração da amostra, né, de bootstrap. Aí eu tiro essa coluna aqui e essa coluna aqui, salvo nesse objeto bootstrap para conseguir gerar as previsões de bootstrap, tá? Então, eu pego aqui a coluna ponto sim de simulação, estimo um modelo autoregressivo para essas simulações, né, de bootstrap e, a partir desse modelo estimado, gera 12 períodos de previsão. Então, o que a gente viu ali no material que eu mostrei previamente, e aí está aqui as previsões geradas, ó. Então, para cada amostra, né, para cada modelo estimado de bootstrap, a gente vai ter aí previsões. Então, bem tranquilo aí trabalhar com esses códigos, perceber que em 30, 35 linhas de código a gente consegue fazer o procedimento. Seguindo adiante, para a técnica de bagging, né, a gente vai ter aqui os mesmos dados, os mesmos pacotes, o mesmo modelo, as mesmas amostras de bootstrap também, as mesmas previsões de bootstrap, o único passo adicional vai ser que a gente vai agregar essa tabela aqui de previsões, né, por tempo, né. Então, a gente tem aqui, não por tempo, né, mas por amostra de bootstrap, né, para cada modelo aqui. Então, a gente vai pegar e sumarizar, né, gerar combinações, né, dessas previsões, né. Então, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem aqui, ó, na amostra número 1, a gente tem essas previsões aqui, certo, para cada um dos períodos. Então, é setembro de 23, 24 de julho, julho de 2024, na verdade, não, até agosto de 2024. Na amostra número 10, a mesma forma, setembro de 23 até agosto de 2024. Então, a gente vai tirar a média, né, de todas as amostras, por período, certo, e também por modelo. Se tivesse mais de um modelo, seria por modelo. Mas, como é só um modelo, a gente vai tirar a média por período e por... entre todas as amostras, tá. Então, a gente faz essa previsão pontual, que é a previsão média, usando aí a função summarize, e calcula ali um intervalo de confiança, né, como se fosse mínimo e máximo, que é a observação mínima e a observação máxima da previsão pontual de cada amostra. Então, é bem tranquilo, só fazer um cálculo de média, um cálculo de mínimo, um cálculo de máximo. E aí, tá aí a previsão pontual do método bagging, certo? Então, tá aqui as três colunas. Bom, seguindo adiante, a gente vai agora para a técnica de boosting, tá, nesse arquivo aqui. Então, eu tô abrindo ele, vou instalar aqui os pacotes necessários, que é o sidra para coletar dados, o deployar para tratar dados, o bridente para estrutura de dados do tipo data, o target para tratar dados e o xgboost para modelagem preitiva. É um dos modelos aí possíveis para métodos aí do tipo boosting, tá? Existem vários, vou usar esse daqui como exemplo. Então, aqui eu coleto os dados do PIB e os componentes do PIB, né, setor agro, indústria e serviços, além de impostos. Vou dar um exemplo bem simplão aqui, tá? que a gente tem aqui os dados do PIB, valores encadeados, preços aí de, acho que de 95 ou algo do tipo, e três variáveis, três variáveis aqui, explicativas do PIB. Os impostos, na verdade, eu retirei, deixei só os três setores aí do lado da oferta. Então, eu quero explicar o PIB com base nesses setores aí da economia e eu vou usar essa problemática aí dentro dessa técnica, tá? Então, vai ser uma regressão, né, como se fosse dessas variáveis para explicar e prever o PIB. Então, no X eu coloco o PIB, no Y eu coloco o PIB, no X eu coloco as variáveis explicativas. Então, está aí o PIB e está aí as variáveis explicativas. Tem que ser uma matriz, senão não vai funcionar. É... para essa função aqui, tá? E aqui, nessa função do XGBoost, que é uma das técnicas, um dos algoritmos para implementar a técnica de de Boost, né, a gente passa ali os dados das variáveis independentes no data, os dados da variável dependente no label, quantas... quantas iterações vão acontecer no algoritmo, você pode definir. Então, eu defini aqui 50 e eu disse aqui que eu quero um... essa técnica vai funcionar tanto para a classificação quanto para a regressão, né? Então, como é um problema de regressão, eu quero que a métrica para ser avaliada pelo algoritmo, né, ali a questão dos erros e tal, seja o RMSE, que é uma métrica comum, né, para problemas aí de regressão. Aí tem vários outros argumentos, né, dê uma olhada aí na documentação para você se aprofundar mais. E aí está aqui, fez as 50 iterações, perceba, né, que ele vai diminuindo o erro, né, a cada iteração, certo? A cada... sequencialmente, a cada iteração. Esse é o comportamento esperado. E aí, uma vez que você tem o modelo estimado, você pode ir à previsão com o predict. Então, passa o modelo, passa os novos dados, né, para os quais você quer ir à previsão para o PIP. Então, eu peguei aqui só para fins didáticos, né, os últimos dados observados, supondo que esses dados vão se repetir para o futuro. Qual que seria a previsão? Então, seria esses pontos de previsão aí. Certo? Então, está aí o algoritmo, a técnica Boosting. Agora, vamos para a última, que é Randall Forests. Então, as árvores aleatórias. A gente abre esse script Randall Forests, clica para instalar as bibliotecas necessárias. Daqui até aqui é o que a gente acabou de ver, a única adicional Randall Forests para a modelagem preditiva. Certo? Então, carrega tudo isso daí, carrega os dados, que são os mesmos, trata os dados, que é o mesmo procedimento, e aí a gente chega aqui na parte de modelagem preditiva com a biblioteca Randall Forests, função de mesmo nome para aplicar o método. Então, você passa aqui uma fórmula de como você quer a estrutura do seu modelo preditivo, no caso que vai ser um problema de regressão, o PIB contra essas variáveis aí que eu destaquei, e você passa aqui a origem dos dados, que é essas quatro colunas aí. Certo? Então, isso vai estimar o modelo para você, ele vai editar essa saída aí, e depois que você tem o modelo estimado, você pode gerar previsão. Então, qual função aqui predica, você passa o modelo estimado e no new data passa os novos dados. Da mesma forma, eu supuso que aqui as últimas seis observações vão se repetir para o futuro. Então, qual seria a previsão se isso acontecer? vai ser esses valores aí. Certo? Então, bem simples as quatro técnicas aí, em termos de código, não tem nenhuma dificuldade. Espero ter ficado aí tudo claro, se ficar alguma dúvida, só mandar lá no suporte da análise macro. Bom, então agora vamos demonstrar usando o Python como que aumenta o desempenho de modelos objetivos usando as quatro técnicas que eu mencionei. Então, está aqui o Google Collab que eu preparei. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar essa biblioteca Python BCB, para a gente poder reproduzir o código, certo? Depois que ela estiver instalada, a gente vai aqui para a primeira parte do código, que é a aplicação da técnica Bagging, que já engloba a técnica de Bootstrapping, tá? Então, aqui a gente importa o modo SGS para coletar dados, a gente importa aqui essa classe DecisionTree Regressor para aplicar o modelo de árvores de decisão, que a gente vai exemplificar aqui dentro da técnica Bagging, certo? E a gente importa aqui o Bagging Regressor, que é uma outra classe, que é para aplicar de fato a técnica de Bagging, tá? Então, a gente importa tudo isso daí do SGS Learn, aqui a gente coleta os dados, os dados do IPCA, 2005 a agosto de 2023, e crio aqui duas variáveis, que é a primeira defasagem e uma tendência linear da série. Então, tá aí os dados que eu vou utilizar nos modelos que a gente vai tratar aqui. Então, a variável de interesse é o IPCA, tem essas outras variáveis aí, que a gente criou. Então, como que aplica a técnica Bagging? Você vai utilizar essa classe Bagging Regressor, vai passar aqui um estimador, um modelo, pode ser qualquer modelo de interesse, pode ser de classificação, de regressão, então, pode ser um SVM, uma árvore de decisão, como está aqui, etc. E, você passa aí, se você quiser chegar nos mesmos resultados, você passa aqui uma semente de reprodução. Depois disso, você estima o modelo, então, chama o método .fit, passa aí os dados das variáveis independente e da variável dependente e depois você tem o modelo estimado, é só gerar a previsão com o método .predit. É só passar os novos dados para os quais você quer gerar a previsão para a sua variável dependente, de interesse, que no caso aqui é o IPCA. Então, aqui, por conveniência, eu só peguei aqui as últimas cinco observações e supus aqui que esses valores vão se repetir no futuro dessa variável para a gente saber qual é a previsão correspondente, que no caso aqui vai ser, seria, no caso, esses valores aí, certo? Como se essa suposição for verdadeira. Então, bem simples de utilizar e aplicar a técnica bagging com a escalera. Agora, vamos para outra técnica que é a boosting. Então, a gente importa os mesmos módulos aí para coletar dados e para modelar a imperativo alternativa, a única coisa diferente é que a gente vai importar essa outra classe aqui que é o gradient boosting regressor que é para aplicar justamente uma das possibilidades de técnicas de boost. São vários algoritmos alternativos e esse daqui do SQLearn é um deles que você pode utilizar. Então, aqui eu coleto os dados do IPCA, deixa eu importar as bibliotecas também. Então, estão aí os mesmos dados. E aqui eu faço a parte da modelagem. Então, utilizo essa classe que gradient boosting regressor. Aí tem parâmetros que você pode definir, só dar uma olhada na documentação. Passo uma semente de reprodução, estiro modelo e gero previsão. A mesma sintaxe é idêntica. E aí, com base nessa suposição aqui dos últimos dados se repetindo, a futura trajetória do IPCA seria essa daí. Então, bem simples também aplicar essa técnica com o SQLearn. E, por fim, vamos aplicar o modelo de árvores aleatórias. Então, aqui a gente importa as árvores de decisão não precisam, essa linha 3 pode omitir, mas a gente precisa importar aqui essa classe handle forest regressor, certo? Então, vamos importar isso daí, vamos importar os mesmos dados, e aqui na parte modelagem, é a mesma estrutura de código. A gente instancia essa classe aqui, handle forest regressor, eu passo aqui uma semente de reprodução, tem outros parâmetros que você pode dar uma olhada na documentação, estima o modelo e gera previsão. Então, é bem tranquilo utilizar o S-Color para essas técnicas aí. E aí, a previsão do IPCA seria essa daí, certo? Então, demonstrada todas as técnicas com o S-Color, bem simples, bem prático, bem rápido de aplicar. Espero que tenha ficado tudo claro, se ficar alguma dúvida, é só mandar o suporte da análise macro. Tchau, tchau, tchau.